E atenção você aí que está sempre com a gente pela TV e também interage com o SBT Paraná pela live do Facebook. Desde quarta-feira, Curitiba discute o futuro das rádios e televisões no Brasil. Muito se fala do futuro dos meios de comunicação na era digital, só que esta realidade já é presente e o desafio diário. Este foi o centro das discussões do Congresso Paranaense de Rádio Difusão. Entre os assuntos debatidos, a migração das rádios AM para o FM. Para o presidente da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, a mudança vai dar fôlego novo para as empresas. O mundo vive uma evolução aceleradíssima e o rádio e a TV tem todas as condições de pegar carona nessa corrida tecnológica e sair do outro lado maiores e mais valorosos. Então, o objetivo aqui é estudar as ferramentas, os meios e as ações que nós temos que tomar para crescermos junto com o ambiente digital, crescermos junto com a internet. É verdade mesmo. A televisão e o rádio passam por uma transformação na era digital. E nós da Rede Massa acompanhamos essa evolução. O SBT Paraná foi citado no painel Planejamento e Gestão das Mídias Sociais. O telejornal faz bom uso delas, com a transmissão simultânea pelo Facebook. É um caminho muito aberto para ser explorado. Eu acredito, hoje eu tenho as minhas duas filhas assistindo TV aberta, ligada já no tablet junto com o desenho. Essa interação do público ali no momento é muito importante, até depois eu acho muito legal. O ponto alto do último dia do Congresso foi um bate-papo entre empresários do setor, como o Carlos Massa, o ratinho do Grupo Massa. O debate sobre a reinvenção do conteúdo do rádio e da TV foi mediado pelo presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. É um evento que já está no calendário nacional da rádio e difusão, onde as discussões aqui são extremamente ricas, inclusive para o futuro do negócio da rádio e difusão. Você pode assistir hoje a televisão no ônibus, indo embora, dentro do carro, você não precisa perder a novela, você pode fazer tudo com a televisão digital, que já existe, vai acontecer daqui uns dias aqui. Então não vai mudar muita coisa, mas vai mudar para melhor, mas a gente nunca vai deixar de ter televisão. É, a gente muda só a forma de se comunicar, né? E eu aqui, representando toda a equipe do SBT Paraná, só tenho a agradecer a todos vocês que estão sempre com a gente aqui na live, interagindo, sugerindo reportagens, trazendo críticas. Com certeza, vocês nos ajudam a crescer cada vez mais.